Então, vamos lá para o Mão na Massa, Aline. Vai contar um pouquinho alguma das estratégias de quem quiser começar como entrar, né, como uma co-produção. O que a pessoa precisa fazer, o que ela precisa começar a trabalhar. Você tem algumas dicas para contar para a gente? Temos, sim. Então, pensando que você vai ter que entrar em contato com esse seu futuro parceiro, né, quer ele já tenha um negócio, quer ainda não, você tem que conhecer o mercado que ele atua, as possibilidades, né, em como que você pode contribuir para aquele negócio. Pode até passar o próximo slide aí. Então, você tem que estudar o negócio desse parceiro, estudar qual que é o potencial daquilo ali. Imagina, se você está começando um negócio com alguém e vai entrar como co-produtor, aquele esquema que eu falei de a pessoa é que tem audiência, autoridade, eu vou montar o curso com ele, eu que vou cuidar da divulgação. Então, tem que entender, tem que montar esse negócio. É, a primeira parte, então, conhecer bem o parceiro, né, o mercado do produto que vai ser criado, e tentar se informar ao máximo, porque, como a Lili falou mais cedo, é uma relação mais próxima do produto, né. Exato, você vai trabalhar para ele. Então, você está mais presente, né, nas etapas ali. E deixar claro para essa pessoa como que você pode contribuir. Então, se você conseguir comprovar, de alguma forma, às vezes, pela sua própria atuação passada, como afiliado, como que foram os seus resultados, qual que é a sua forma de divulgação, por quais meios, o que que você domina mais, e às vezes até dar uma estudada em como que está o negócio dele atualmente, né, e ver, olha, eu enxergo que tem a possibilidade de melhorar nesse caminho aqui, e eu vejo como que você divulga, é geralmente por redes sociais, eu não vejo muito de tráfego pago seu, eu até pesquisei lá no Google o nome do seu produto, o seu nome, ou qualquer outro termo relacionado àquilo, e não apareceu você. Então, eu posso te ajudar nesse quesito aí. Então, é realmente mostrar a sua carta de apresentação aí, carta de motivação. Tem que saber se apresentar para a pessoa, né. E aí, também saber criar oportunidades, né, a gente estava comentando de, é, a gente tem muitos eventos, né, então, às vezes, as pessoas podem acabar criando networking, e às vezes, pessoas que querem criar um produto, querem lançar um produto, e aí não tem, né, por exemplo, alguém que tenha essa expertise de divulgação, ou até mesmo outros tipos, né, como você falou, não precisa ser duas pessoas, pode ser uma equipe, né. Posso dar um outro exemplo aqui, muito bom. Então, vamos supor que você já está em um programa de afiliados aí, de um produto, já conhece bem as regras ali, você está, às vezes, num grupo de Facebook, que esses afiliados conversam ali, mas você sente que falta alguém, é, gerenciando, aprofundando o relacionamento com os afiliados, tirando dúvida, você vê que a maioria é os próprios afiliados ali, tentando responder. Então, você pode, é, propor para esse produtor, olha, eu estou aqui há um tempo, você vê, já performando, e eu já conheço um pouco esses afiliados, eu estou ali no grupo, que tal você me promover a gerente de afiliados, e a, e eu cuidar também dessa, dessa parte de relacionamento com esses parceiros de venda, com esses divulgadores. Então, pode ser uma estratégia também. Às vezes, o produtor não vai saber a dor. Às vezes, você que vai identificar a dor para ele, apresentar como uma oportunidade de melhoria do negócio. Tanto que a próxima, uma, a última dica aqui é justamente você conseguir apresentar esse valor, né. Exato. Não ter essa noção do produto, e pensar o que você consegue entregar de valor para aquilo, né. E aí, agora a gente vai ver outras, outra pergunta que é, quais são as vantagens, né, de ser um comprodutor? Por que a pessoa ia querer se aventurar nisso, né? Porque a gente entende que pode ser uma evolução da sua atuação como afiliado, né. A Hotmart, a plataforma, os nossos recursos são bem bacanas, porque te dão a possibilidade de atuar em diversas frentes. Você pode continuar a trabalhar como afiliado, você pode ser comprodutor de alguns produtos, pode começar o seu próprio produto. Então, dá para você construir um negócio digital com várias frentes, vários tipos de atuação aí. E o coprodutor, a gente vê muito o afiliado árbitro, o afiliado que compra tráfego, se tornando coprodutor. Porque eles veem que os produtores não têm tanto, às vezes, expertise na compra de tráfego. Eles querem delegar para alguém, eles querem se preocupar em manter relacionamento com o cliente, em construir aquele conteúdo, em educar, mas ainda não entende, às vezes, sobre marketing digital, sobre como me promover ali. E aí, a gente já viu afiliados árbitros entrando para fazer esse papel aí, para ele. Então, aqui a gente tem uma lista de principais vantagens no próximo slide. E aí, o primeiro é ter mais informações de produto, né? Porque para ele virar coprodutor, ele vai começar a entender mais também das necessidades, do que o coprodutor dele vai estar contribuindo para o produto. Então, já vai aumentar o conhecimento dele sobre o mercado, né? Sim, ele vai estar dentro ali de um negócio, de fato, não apenas na frente de batalha, divulgando, mas também nesse backstage, trabalhando na construção desse negócio. Aí, a outra vantagem é gerenciamento de afiliados, que é uma das possibilidades. Ah, e aproveitando... Ah, não, é o último tópico, gente, esqueci. O coprodutor também pode ser afiliado do mesmo produto. Tipo, o mesmo produto eu posso ganhar tanto a comissão como afiliado, como o coprodutor. Aquele esquema que eu mostrei lá, então você pode ganhar em dois pontos. Tudo isso depende da forma que funcionar ali, se fizer sentido, né? Então, olha, eu vou ser seu coprodutor, eu vou te ajudar nesse backstage que eu falei aí, em todo o planejamento para o lançamento. Ah, mas eu também vou divulgar. Depois do lançamento, eu também vou trabalhar na divulgação do seu produto. E aí, eu vou trabalhar como afiliado, também quero receber comissões como afiliado. E como o Eduardo Machado, que está assistindo a gente, ele falou aqui que é ótimo, porque para o produtor, ele fica livre para criar o conteúdo dele. Então, como você falou, o produtor, às vezes, ele está ocupado pensando em melhorar o produto dele, pensando, às vezes, nas próximas estratégias. E ele deixa ali para o coprodutor dele cuidar dessa questão de tráfego, né? Porque imagina um produtor, de repente, ter que descobrir como gerenciar todo esse produto, todos os âmbitos dele, não apenas construir um conteúdo, um vídeo, falar do que ele sabe, mas ter que aprender. E fora o tempo que ele teria que dedicar para aprender essa área. Então, assim, é tudo questão de escolher ou o tempo que você vai ter que delegar ou investir em dinheiro para alguém que já sabe, já tem essa expertise, fazer para você. E aí, a coprodução é essa segunda opção. E aí, aqui, a outra vantagem que a gente tem é das comissões mais atrativas, né? Sim. Então, vai ser, é uma porcentagem diferente, né? Como você falou, a questão, ele não só vai ganhar, porque se ele fosse afiliado, ele ganharia só pelas divulgações dele, né? E ainda entraria aí, né, na divulgação da afiliada, as questões de ser primeiro clique, último clique, afiliação global ou não, pegou meu cook, meu lead, não cookou. Então, é uma garantia de atribuição de comissão, porque você faz parte daquele negócio. Senão, é só aquele esforço de divulgação que, querendo ou não, você está divulgando junto com outras pessoas ali. É, então, independente se... Depende de quem clicar antes. Se a compra, na aba anônima, não rastreou meu hotlink, não tem problema, porque o seu hotlink é o mesmo do produtor. É, então, assim, o que vale é o que está ali no contrato. Então, se o produtor colocou lá que o co-produtor vai receber por todas as vendas, ele vai receber por todas as vendas. Se for só venda direta do produtor, ele vai receber todas as vendas direta do produtor. Então, está bem claro, assim, não tem essas outras regras, essas outras nuances. Então, agora a gente vai para uma sessão de dicas, né, ele vai dar mais algumas dicas, porque existem várias formas de trabalhar com co-produção, não só sendo um gerente de afiliados, né. Então, diz aí algumas dicas para a gente. O que eu vi que está surgindo muito de modelo de negócio utilizando co-produção é, por exemplo, e aí tem modelos de negócios maiores e também pequenos. Esses maiores são, por exemplo, agências que trazem influenciadores, que trazem autoridades, por exemplo, youtubers, pessoas importantes ali com audiência no Instagram, para se tornar afiliado desse produtor, que funciona como se fosse uma agência de influenciadores. E aí, o produtor está configurando essa agência, essa pessoa que busca afiliados de qualidade como co-produtor, só que com aquela característica especial de esse co-produtor só vai receber comissão se esses afiliados venderem. E aí, essa pessoa toma esse papel de recrutar os melhores afiliados com potencial, né, para performar em vendas e ele recebe por isso. Uma outra questão que eu queria falar novamente é de tratar essa relação também fora, de ver o que está faltando aí nessa relação formada no sistema, né. Por exemplo, eu não vou pagar só, que nem eu falei, um variável, eu vou pagar um fixo. Então, fiquem atentos para também ter um contrato, ter uma parceria formada fora. Entendi. E também, você acha que tem alguma dica, por exemplo, às vezes tem pessoas que estão com dificuldade de, às vezes, ter esse networking, né. Às vezes não foi em algum evento, ainda não conhece muitas pessoas do mercado. Seria alguma dica para, por exemplo, essa pessoa conseguir, às vezes, entrar em contato com alguém ou até procurar alguém que ela conhece que poderia, às vezes, topar fazer um produto ou alguma coisa assim? Eu acho que iniciar com alguém que não tem um produto ainda, com alguém que talvez não esteja explorando o mercado de produtos digitais, é interessante. Você encontrar uma autoridade em algum assunto, e eu não estou falando autoridade de uma pessoa que tem um milhão de seguidores no YouTube. Às vezes, você pode encontrar uma pessoa que é autoridade em um assunto muito nichado, sabe. Por exemplo, como cuidar de orquídeas. Então, tem um público específico, é uma pessoa que tem 50 mil inscritos, uma pessoa que tem 10 mil inscritos. Dependendo do assunto, realmente, é difícil você juntar tantas pessoas interessadas e ter essa retenção dessas pessoas ali. Então, imagina criar um produto a respeito daquilo que ele tem autoridade, e aí você já entra falando, você sabia que você pode rentabilizar esse conteúdo que você passa para essas pessoas? Eu sei como fazer isso se tornar possível. Eu já trabalhei com produtos digitais, eu sei como promover na internet, então, eu sei como transformar isso em um negócio. Você quer fazer uma parceria comigo? E aí, você seria responsável pelo conteúdo, e eu sou responsável pelas vendas. E aí, a gente combina como que vai trabalhar aí percentual de comissionamento, e aí, se der errado, tipo assim, se não vender, ninguém, foi gratuito, sabe? Se vender, vocês vão ganhar comissão. E é uma boa oportunidade, porque, como você falou, não precisa ser uma pessoa que tenha uma base muito grande, né? Não. Porque você vai ser o especialista em tráfego, e a pessoa vai ser o especialista ali no conhecimento. Então, vocês vão estar juntando forças, né? Sim. Para fazer o produto funcionar. E eu acho que o que vale aqui é a criatividade. Tem como formar vários tipos de parceria com coprodução. Não apenas essa de que eu sei o tráfego e a pessoa vai ser responsável pelo conteúdo. Então, encontrar negócios ou oportunidades de negócio que você pode ajudar de alguma forma, e que você sabe que tem uma outra pessoa lá na outra ponta que também pode juntar aí os dois e fazer o negócio evoluir.